Estamos de volta com Frente a Frente, hoje entrevistando a secretária estadual da saúde Sandra Fagundes e participam aqui da bancada de entrevistadores os jornalistas Jonas Campos da RBS TV, o jornalista José Antônio Silva e também o jornalista e assessor de imprensa Bruno Lois. Secretária, eu acho que começar esse bloco falando um pouco da questão da saúde mental, a senhora é uma pessoa que sempre defendeu muitas bandeiras, especialmente na questão da desinstitucionalização, essa palavra cumprida e difícil. Como está sendo avaliada esse atendimento à saúde mental nas redes públicas de saúde? Como é que a senhora avalia aqui no Estado? Então, entre os projetos estratégicos, que eu iniciei falando, tanto a atenção básica quanto os mais leitos, também se inclui a saúde mental. E nesse tema da saúde mental, o tema dos álcool e drogas e o tema da desinstitucionalização, que felizmente nós avançamos bastante. Ontem eu ainda estava visitando uma das residenciais terapêuticos, que estava fazendo um ano de moradia, onde nós tínhamos pacientes bastante regressivos, alguns com dependência, onde havia até uma certa aposta de que não ia dar certo. E hoje eles estão integrados lá, é uma casa que fica na Zona Norte, na festa de aniversário tinha a vizinhança, o comércio participando, fazem parte do teatro, as pessoas modificaram a sua expressão e seu modo de estar na sociedade e no convívio com as pessoas. Então, a desinstitucionalização tem uma aposta radical no direito da assistência e dessa assistência. O cuidado é em liberdade, a gente trabalhando com o potencial de cada pessoa. Então, as pessoas aprenderem a cuidar uma casa e habitarem uma casa, que essa casa é sua, se vestirem, escolherem uma roupa, abrirem e fecharem uma porta, entrar, permitir que a pessoa entre, que ela na sua casa e não que o trabalhador entre na casa porque ela não tem direito. Ela tem autonomia. Ela tem autonomia de ter o seu espaço próprio e vai fazendo esse exercício e que tem limites na convivência com os demais, precisa fazer contra atualidades, a gente chama social no convívio com os outros, fez muita diferença. E, neste último período, nós tivemos uma ação judicial tentando impedir esse processo da desinstitucionalização, alegando que havia um maus tratos, que nós estávamos tirando as pessoas velhinhas de lá, do hospital psiquiátrico São Pedro, particularmente, e que essas pessoas estavam maltratadas. E, felizmente, nós ganhamos na justiça 4 a 0. Os julgadores, os juízes estudaram a situação, ouviram as diferentes partes e deram ganho de causa para o governo em relação a esse trabalho da desinstitucionalização, de que ele está de acordo com a lei federal e estadual e que produz efeitos em relação a bons tratos. Nesse aniversário, houve o lançamento também de um livro que é Cuidando do Morar, Cuidado no Morar, em que são os cuidadores das pessoas que fazem os seus depoimentos e contam as suas experiências. E, porque essa transformação se produz no usuário, no paciente, no morador, que sai da condição de paciente para morador, do trabalhador, que sai do hospital psiquiátrico e vai para o cuidado em casa e na rua, em praça pública, e da vizinhança, que deixa de ter preconceito, quebra preconceito e estigma. Então, ele produz efeitos múltiplos, tanto do ponto de vista singular, mas quanto do ponto de vista da comunidade. E, nesse, nós consideramos que é um dos trabalhos importantes. Nós tivemos a presença do governador, nós temos já na décima edição do que a gente chama Mental Che, que é promovido em São Lourenço, é uma das cidades que mais trabalha com saúde mental historicamente, posso citar a Alegretti também, e participam 1.500 a 2.000 pessoas no Mental Che. E o governador participou e vê a diferença da autoria e do protagonismo dos usuários. É o que propõe a reforma psiquiátrica. É o que propõe a reforma psiquiátrica. Nesse tema, o que o governo fez na área da saúde para enfrentar, por exemplo, a epidemia do crack? A senhora é favorável à internação compulsória? Não, é que a internação compulsória, preferência não. Agora, a internação involuntária sempre teve e, às vezes, é necessária. Independente da droga, a pessoa psicótica, vamos dizer assim, muitas vezes, ela precisa ser internada contra a sua vontade. Isso sempre existiu e faz parte, às vezes, do cuidado para a pessoa não estar em condições da tomada de decisão. Há judicial que nós precisamos ir evitando, ofertando um leque de alternativas para as pessoas. De novo, no tema do crack e do álcool e outras drogas, é a necessidade também de um cuidado protegido e, preferencialmente, também em liberdade. O melhor exemplo que nós temos é o Portas Abertas de São Paulo, que entre... Então, essa disputa existe, entre um conceito proibicionista, não pode, não pode, nenhum tipo de droga e vai para... tem que sair do ambiente e ficar oito, nove meses afastado e algumas pessoas precisam. E o cuidado em que vai abordando a pessoa e ofertando... E uma pesquisa realizada pela Fiocruz de Abrangência Nacional nos mostrou isto, nos deu o caminho de que as pessoas, ofertando alternativas de vida, as pessoas topam deixar da droga. Então, há necessidade de um trabalho pesado e intersetorial, na cultura, na educação, no trabalho, na moradia e afastando do ambiente. Efetivamente, afastando do ambiente é tendo possibilidade de ter alternativas de outra vida, de outra possibilidade de vida, de vínculos e de rede. Nós trabalhamos com... a gente chamou de composição e de redução de danos, com recursos do Estado, contratação de profissionais que trabalham onde a pessoa está e dali fazendo convite para outra vida e não arrancando a pessoa dali, porque depois volta, a gente já sabe. Então, a gente apostou nesse cuidado da presença no território, proteção, estar do lado mesmo que você esteja na pior situação. É muito difícil isso. Mas tem se conseguido trabalhar. No mapa que a senhora olha do Estado, ele está presente em todos os municípios? Cada vez mais, ele se infiltra em todos os municípios, hoje, de pequeno e grande porte. Ele toma essas dimensões de maior violência nas maiores cidades. Secretária, ainda falando em mapa do Estado, eu estava pensando aqui, hoje, e citando a questão da atenção básica em saúde, o programa Mais Médicos, quando foi implantado, causou muita polêmica às entidades de classe da medicina, se mostraram quase que unanimemente contrárias e tal. Eu tenho a impressão que essa reação inicial, ela, pela própria aceitação da sociedade, ela foi sendo reduzida e pelos benefícios que isso me parece que traz. Qual é o papel hoje do Mais Médicos aqui no Rio Grande do Sul? Em quantos municípios estão presentes? O que é que ainda acontece? Conflitos? Como é que está funcionando? Eu te agradeço muito a pergunta. Para ampliar o que a gente chamou de cobertura, hoje, quase 7 milhões de gaúchos, que antes eram 3 milhões e 300 gaúchos, tem a estratégia da saúde da família e a atenção básica de saúde no Estado do Rio Grande do Sul. E só pode chegar, nós só podemos chegar a este nível do que a gente chama de cobertura graças a mais médicos. Nós temos 1.081 médicos no Estado do Rio Grande do Sul. Quantos municípios? Em 368 municípios, é a maioria dos municípios. E o que nós temos hoje é prefeito solicitando... Quem não pediu? Prefeito não pediu arrependido. E prefeito que tem, mas vai abrir no próximo período, e prefeito que tem que é mais esses profissionais. E tem realmente uma mudança cultural aí. Porque nós temos profissionais vivendo na comunidade onde eles trabalham, trabalhando 8 horas por dia. A maioria desses profissionais são cubanos. E aí eu quero até saudar o reatamento das relações diplomáticas e a libertação dos prisioneiros cubanos que tiveram. Essa é uma luta importante e acho que é uma superação da Guerra Fria no mundo. Essa é para a saúde do mundo. Da saúde democrática do mundo. Exatamente. E para a saúde específica, e a Cuba sempre investiu na saúde, formação de pessoal e nessa questão de solidariedade presentes aqui. E a mudança cultural se dá por isso, pela presença desse profissional, pelo modo como eles trabalham. Eles já têm reduzido o uso de medicamentos psicotrópicos, por exemplo, muitos medicamentos para depressão ou para ansiedade. E ao trabalhar com outra modalidade, como conversa, como o trabalho sobre hábitos de vida, estilo, eles fazem visita domiciliar na casa. Por exemplo, você identifica uma pessoa que está com hipertensão ou diabetes. Tem problema alimentar. Não basta, muitas vezes, dizer, olha, tu não pode te alimentar do jeito que tu te alimenta. Mas gaúcho, carne, etc. Eles dizem assim, vamos lá ver como é que tu cozinha. Vou lá um dia te visitar. Tudo bem, tudo bem, vai. E o que ela vai lá não é uma visita de amigo. É uma visita profissional. É uma visita de médico, literalmente. De médico, ao ver os hábitos, o que usa, que ingredientes que usa, começa a dar dicas de como é que é e modifica. Então, uma das resistências que havia, eu já ouvi profissionais médicos dizer, me rendi para os mais médicos. Porque aí, quanto a experiência dessas, essa experiência que eu estou sabendo, estou contando, eu soube, tanto da população, mas de colegas médicos, entre médicos, falando de que, diz assim, me rendi, porque modificou realmente a vida de tais e tais pessoas. Teve algum caso de, surgiram denúncias de, por exemplo, o prefeito que recebeu o médico do programa Mais Médicos e demitiu o que ele tinha... Isto é proibido. Não existe, quer dizer, não existe a possibilidade de que isso se crie, vamos dizer assim. Pode ter havido algum movimento nisso. Se há, o município é descredenciado. Não recebe mais médico, porque não é para tirar o lugar do profissional brasileiro. É para preencher lacunas. E os médicos estão esses, os médicos, os mais médicos. Então, por exemplo, no interior de Maquiné, não é que estão no Maquiné, eles estão no interior lá do Morro de Maquiné, em Uruguai, se vocês sabem que eu sou de Uruguaiana. Então, lá, eles não estão na cidade de Uruguaiana, eles estão lá em Plano Alto, em Jiquicuá, eles estão nos lugares e moram lá. E isso faz diferença. Eles não estão só em Pelotas, na cidade de Pelotas, eles estão quase nas fronteiras, nas divisas de Pelotas. E Rio Grande é a mesma coisa. E, na verdade, é onde, muitas vezes, locais de mais difícil acesso, sem grande oferta de consumo, que os próprios profissionais brasileiros, em muitos casos, nem querem ir. Mas é exatamente isso. Então, hoje, está mais pacificado. E, ideologicamente, ainda nas eleições apareceu muito isso. Um grande lugar de diferença e de disputa. Mas, no cotidiano, já tem uma certa pacificação em relação a um é complementar ao outro. E um não está tirando o espaço do outro. E os mais médicos, é importante esclarecer, a vinda de profissionais de outros países, ela é temporária. Enquanto se amplia vagas e se formam profissionais, que essa é outra parte do processo. O Rio Grande do Sul tem autorizado nove faculdades de medicina para ampliar a formação de médicos e fixar os profissionais aqui. Secretária, ontem eu falei com a Defensoria Pública, perguntando assim, em questões da área da saúde. E lá eu obtive a seguinte informação, que o sistema de gerenciamento de consultas e leitos hospitalares no Rio Grande do Sul, a informação de que existem três sistemas, o Estado tem um, os municípios têm outros e o município de Porto Alegre tem outro. E são sistemas que, muitas vezes, não conversam, não dialogam na rapidez que é necessária. A senhora reconhece que há problemas nessa área? Obrigada. Esse é um dos estrangulamentos nossos, é um desafio. A gente melhorou, sempre que a gente não consegue melhorar tudo, né? De uma vez só. Nós conseguimos, e nos orgulha, melhorar a regulação que nós chamamos de regulação ambulatorial, que talvez seja menos conflitiva do que a de internação. Então, nós utilizamos o sistema SISREG, que é o sistema do Ministério da Saúde. Nós já implantamos em todas as regionais de saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que são 19. E antes, vocês já devem ter sido testemunhas disso. Não adianta ofertar consultas para regulação porque vocês não utilizam. Algumas especialidades tinham 35, até 60% de ociosidade. Hoje, não existe mais isso. Hoje, de 95 a 100% das consultas ofertadas são utilizadas. Então, nós temos, nós soubemos que com gestão da regulação é possível qualificar. Na ambulatorial, nós conseguimos comprovar isto. E trabalhando junto com telesaúde. Então, para juntar. Pegamos uma especialidade da endocrinologia, dos encaminhamentos, 4 mil encaminhamentos aqui para Porto Alegre e profissionais médicos discutiram com o médico encaminhador. Resolveram 60% dos problemas lá na atenção básica. Não precisavam. E os 30% precisavam chegar sim no endocrinologista. E aí, a mediação junto com o endocrinologista. Como é que tem que chegar o paciente para mim? Os especialistas diziam. Com protocolo e de que modo formar. Com isso, nós qualificamos o atendimento. É isso que nós chamamos do acolhe. E reduzir fila de um lado para o outro, para fazer o gancho. Em relação à internação, nós ainda precisamos evoluir e chegarmos. Nós estávamos trabalhando com Porto Alegre este ano. Então, para pegar o meu ano de, propriamente dito, de secretária. Nós chegamos em Porto Alegre, como nós dizemos. Ao equacionar trabalhos, ao ter um mapa da necessidade no Estado e nas diversas regiões. Nós passamos a trabalhar diretamente com Porto Alegre. numa concepção do que a gente chamou de gestão compartilhada. Com a anuência do governador e do prefeito. Trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Saúde, com o secretário Casartelli e os grandes hospitais. Nessa direção de que tem pacientes que vão chegar aqui. Usuários que vão chegar aqui. Então, nós, Estado, precisamos regular. O conceito que a gente tem é nós precisamos compartilhar a mesma tela do computador, os mesmos dados. E, para isso, é compatibilizar os sistemas. Do ponto de vista técnico, isso é possível. O estrangulamento é político. Então, além... Precisa ter vontade política. Precisa ter mecanismos de gestão que façam compartilhamento. Eu disse, e tanto o governador como o prefeito aceitaram o desafio e nos autorizaram a trabalhar nessa direção, porque nós vamos dar um legado que nós poderíamos deixar para o Estado, para o país. Porque essa conflitiva existe no país inteiro. Entre as grandes capitais e grandes municípios que têm os serviços especializados e o Estado, a população do Estado. Esta é uma agenda que está iniciada, é aberta e precisa ser aprofundada. Secretária, a incidência de HIV no Rio Grande do Sul é o dobro da metade do Brasil. A Secretaria disponibiliza hoje o teste rápido em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Qual é a outra frente, qual é o outro desafio das próximas gestões da saúde para a gente diminuir esse índice? Então, esta foi uma das preocupações no diagnóstico daquela situação que nós fizemos, que, diferente do Ministério da Saúde, que tinha elencado algumas redes, nós incluímos o HIV AIDS como uma das prioridades, em função destes indicadores. O que nós fizemos no Estado é... Nós fomos o último Estado a introduzir o tema do teste rápido. Então, isso pode ter nos dado uma defasagem em relação ao diagnóstico, foi rápido, oportuno em relação ao tema. O outro é nós passamos a repassar recursos para os municípios com recursos do Tesouro do Estado, para ampliar algumas ações de promoção de saúde e atenção básica. Também havia um represamento de recursos vindos do Ministério para as organizações não governamentais para trabalhar com promoção de saúde e prevenção. E nós conseguimos destravar, não foi fácil, destravar os mecanismos jurídicos e legais para o repasse dessas verbas. Então, hoje, nós conseguimos... Tinha um passivo muito grande com a sociedade civil em relação... Hoje, os movimentos reconhecem isso, de que eles hoje têm mais... Nós conseguimos repassar recursos na ordem de milhões, em torno de seis milhões para as ONGs poderem trabalhar, que era essa a finalidade. E criamos, o ano passado, dia 1º de dezembro de 2013, nós criamos um grupo interfederativo para estudar a questão do Rio Grande do Sul, para enfrentar, porque ela não é simples, tem uma complexidade. O que acontece no Rio Grande do Sul que tem esses indicadores tão altos? Nós também trabalhamos direto com populações específicas. E a novidade boa, mas sempre na epidemiologia e na saúde pública, a gente precisa ter uma série histórica. Então, é insuficiente para dizer que isso é definitivo. Mas nós tivemos, de 2012 para cá, uma redução no contágio de jovens. Porque nós trabalhamos muito com a população jovem. Na escola, na rua, junto com a juventude, precisa trabalhar mais. Mas nós conseguimos, porque era número elevado de jovens que estavam se contaminando. Guris e gurias, vamos dizer assim. Nós conseguimos reduzir tanto dos guris quanto das gurias. Das gurias, particularmente, tem uma situação difícil, que é da feminização da AIDS e do empobrecimento da AIDS, vinculado com a prostituição. Então, eram meninas, jovens, jovens, muito jovens, de pobres com prostituição, em que elas são melhor pagas por não usar camisinha. Então, há um contágio. E aí, a necessidade de trabalhar muito com essa população. De homens e de adolescentes. Então, são situações complexas que a gente tem enfrentado e precisa continuar enfrentando. Com múltiplas ações, não é uma separada da outra. Para jovens, com jovens, também o tema do envelhecimento. A terceira idade também tem que ser contagiado. E a oferta de diagnóstico e de tratamento imediatamente. Tem pesquisas que avaliam o tema de que a cepa, vamos dizer assim, do vírus, aqui ela é mais selvagem, mais próxima da África. Isso pode ter, mas aí, maior grau em relação à gravidade, à letalidade. Não em relação ao contágio. E a última hipótese que nós temos trabalhado está associada com o uso de drogas. Porque aí, sim, o Rio Grande do Sul tem usado mais drogas que o resto do país. Já há muito tempo é conhecido como tal. E que talvez esse deterioro que vai se tendo à medida que se usa droga, também se faz, está vinculado com relações sexuais descuidadas. Se ele perguntasse, esse índice não seria uma capacidade do Rio Grande do Sul de identificar mais portadores de HIV? Essa é uma das variáveis, mas não é a única hipótese. E hoje, nacionalmente, profissionais não aceitam mais esse argumento, porque nós temos, ao longo dos anos, isso poderia servir há 10 anos atrás. Mas hoje nós já temos estados que aperfeiçoaram muito também a sua identificação e a sua informação. Como Santa Catarina, como São Paulo. Secretária, um dos avanços de quem acompanha a área da saúde desse governo foi a melhoria na farmácia de alto custo. É apontado como os problemas que existiam ali foram resolvidos. Ele pergunta assim, é muito alto? As despesas na farmácia de alto custo são grandiosas? A senhora poderia dar os valores? E o que um governo faz, por exemplo, para não cair em uma combinação de preços dos fornecedores, para comprar mais barato? Esse governo conseguiu comprar mais barato? Sabe que sim, tem várias melhorias ainda também, é outra agenda aberta. Mas nós conseguimos, por exemplo, informatizar. Nós conseguimos, nós tivemos uma boa compra de preços. A gente tem, junto com a Fazenda, ou esse governo também, o nosso governo foi republicano. Nós continuamos trabalhando com uma assessoria do PGQP, com a Falcone e Getúlio Vargas, eles reconhecem que nós fizemos uma boa compra, nós fizemos uma compra abaixo da média brasileira dos medicamentos. Nós invertemos também a questão, nós temos dois modos de compra de remédio do Estado, que está fora da farmácia, pelo administrativo e pelo judicial. Quando nós começamos, era maior o judicial do que o administrativo. Hoje nós invertemos. Tem um processo administrativo, em que a pessoa com a receita entra com o processo administrativo e o Estado responde. Também conseguimos reduzir o tempo, que antes era de meses para 30, 60 dias no máximo. 30 dias no máximo. E a judicialização nós reduzimos, mas ainda há necessidade de reduzir. O montante de recursos é bastante alto, chega em torno de 300 milhões de reais. Ano? Ano. Então, é um aporte significativo de recursos. E nós estamos buscando reduzir, identificamos. E algumas questões que eram judicializadas, nós trouxemos para o tema administrativos ou para o repasse direto para os municípios. Por exemplo, as fraldas. Era algo que ocupava um grande volume e que é necessidade das pessoas. Nós normatizamos isso com os municípios. Aí o tema de pactuar de acordo com as necessidades. E hoje os municípios é que adquirem fraldas para idosos e pessoas com deficiência que necessitam de utilização. Isso é reconhecido pelos municípios e pela população a melhoria. Então, é um montante enorme. Porque tinha logística, tinha depósito para guardar as fraldas e até chegar na população. E a população tinha que entrar na justiça em algo que era sua necessidade. Então, a fralda, por exemplo, nós tiramos do circuito judicial e administrativo, inclusive. Trabalhamos com o tema do leite. A mesma coisa, a receita do leite especial, que é outro, que ocupa um volume enorme. E nós estamos trabalhando da judicialização, transitamos da judicialização para o administrativo, em termos de facilitar. E agora identificamos o tema. Já tinha identificado a oncologia como uma das áreas de maior judicialização. E nós estamos trabalhando com um grupo técnico para buscar fazer protocolos e evitar a judicialização. Mas esse é um trabalho aberto. É necessário continuar. Nesse momento que se fala tanto em corte de gastos e despesas, me pergunta assim, há algo, há alguma despesa a ser cortada, a ser diminuída na Secretaria da Saúde? O novo governo que assume aí, ele vai olhar, ele vai dizer, vou cortar isso, isso. Há o que ser cortado? Eu espero que não. Ele chegue nos 2%. Sempre é bom, é necessário saber se está sendo bem utilizado, fazer uma boa... Que tempo que nós estamos? Nós ampliamos os recursos. Nós precisamos fazer gestão, que é monitoramento e avaliação de serviços, para poder... Tem níveis, nós criamos vários incentivos para a atenção básica e para os hospitais. O que nós precisamos fazer agora? A atenção básica está atendendo esses compromissos, está acolhendo, está atendendo, fazendo pré-natal, está contribuindo para reduzir a mortalidade, já reduzimos a mortalidade materna e infantil, está identificando HIV precocemente, bom, aí continua ganhando, senão tem um percentual que pode reduzir. Os hospitais é a mesma coisa, está fazendo tantas internações, tem as consultas, o tempo de permanência está adequado, infecção... Já tem vários níveis, indicadores de qualidade do atendimento que precisam ser monitorados e avaliação. Coisa que é possível hoje, porque também nessa assessoria que nós fizemos, nós criamos o que nós chamamos de um painel de gestão de contratos. E hoje é transparente. Secretária, o tempo está indo assim, rapidamente, o que a senhora vai dizer para o seu sucessor e o seu desafio pessoal a partir de agora? O meu desafio pessoal, eu trabalho há 34 anos no sistema de saúde, vou continuar trabalhando no sistema de saúde. E eu gosto das três profissões impossíveis. Eu gosto de formação, tu dissesse na minha apresentação, gosto de consultório e da clínica, eu sou psicanalista, faltou essa apresentação e trabalho com gestão. Então, eu possivelmente vou trabalhar nessas, continuar trabalhando nessas três dimensões de trabalho. Agora, imediatamente, é descansar. Seguramente vou descansar. Em relação ao sistema único de saúde, é continuar radicalizando no tema, nas redes regionais de saúde e trabalhar na gestão, acompanhamento e avaliação do sistema. Está certo. Secretária Sandra Tragones, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui, pelas suas informações. Obrigada aos colegas, ao Jonas, ao Bruno, ao Zé Antônio. E obrigada a você pela sua audiência. Nós encerramos o Frente a Frente, agradecendo como sempre a sua audiência, aos colegas aqui, desejando a vocês uma boas festas, um próspero 2015, neste que é o último programa inédito, mas o Frente a Frente segue aí 2015 com muitas outras entrevistas aqui neste horário. Uma boa noite para você. Frente a Frente a Frente a Frente. Frente a 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 Frente